Esse é o meu respeito O menino que tu respeita Pode mostrar a foto dela Essa mulher ficou conhecida como... Chamaram ela de a gata do cã Lá vai fogo Já acionei o bandido pra vir pro escurinho Fuder a noite toda Escolhi o buraquinho Se quer no cozinho Na jota na boca Mas calma, calma, calma novinho Coloca a camisinha primeiro Ele quer, que quer, que quer Ele quer fuder no pelo Ele quer, que quer, que quer Calma aí, calma aí Porra, mas eu só gosto de bandido, parça Eu sarro com a jota na ponta do bico Eu desço e sobo na ponta do bico Eu só transe, foda Lá vai fogo Eu só transe, foda Com o bandido Pão dentro, pão fora Pão dentro, pão fora Dá tiro de porra Branca na porrada Pão dentro, pão faia Pão dentro, pão faia Dá tiro de porra Branca na porrada Mexe chata Pão dentro, pão faia Pão dentro, pão faia Pão dentro, pão faia Pão dentro, pão faia Ela tirou de porra Branca na porrada Mexe chata Essa mulher ficou conhecida como... Chamaram ela de gata do crime Ai, no cu machuca Ai, no cu machuca Bota na pepeca Esqueci de fazer chuca Ai, no cu machuca Ai, no cu machuca Vai, bota na pepeca Esqueci de fazer chuca Bless you do crime amente curve Bota MMA W-IT esco Amen V-IT Nesca Bota Bota A patterns Tchau, tchau.